Se já não bastasse começar o seu mandato com baixos níveis de popularidade, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda foi forçado a cortar o orçamento de algumas agências federais. Mas esse não é o caso da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos. Trump assinou no início dessa semana uma lei que prevê o início de missões tripuladas para Marte a partir da década de 2030. A lei possui o longo nome de Ato de Autorização de Transição de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço de 2017. Ela prevê uma ajuda no orçamento da NASA para que ela consiga enviar missões tripuladas ao planeta vermelho até 2033. Vale lembrar que o ex-presidente Barack Obama também teve a ideia, ainda que um pouco vaga, de enviar missões tripuladas para Marte durante o seu mandato. E também estipulou o prazo de 2030 para que isso acontecesse. Com o financiamento de Donald Trump, o desenvolvimento da Orion, uma cápsula espacial que tem como objetivo levar humanos a lugares do espaço que jamais foram visitadas por nós. Ela estará no topo do sistema de lançamento espacial, um foguete que já é descrito pela NASA como o mais poderoso já construído pela capacidade humana. A primeira ideia da NASA é fazer um teste na cápsula como uma pequena missão até a órbita da Lua. Ela funcionará da seguinte maneira. A cápsula ainda acoplada ao foguete de lançamento orbitará a Terra duas vezes para ganhar velocidade e ser lançada para a Lua. E nesse momento, ela será desacoplada do foguete. Ela dará uma volta no nosso satélite e aproveitará a sua atração gravitacional para retornar ao planeta como uma espécie de estilingue. Ainda é muito cedo para saber se a missão para Marte acontecerá de fato. Muitos estudos e financiamentos devem ser feitos para isso. Vale lembrar que a Lua está a 384.400 quilômetros da Terra, enquanto que Marte está distante de 225 milhões de quilômetros do nosso planeta. Enquanto que o governo americano planeja bancar missões no espaço, parece que o mesmo não irá acontecer com a Terra em si. Recentemente, foram cancelados quatro projetos que a NASA planeja fazer dentro do nosso próprio planeta. Todos eles eram voltados para o estudo das mudanças climáticas dentro da Terra, como por exemplo, o Observatório Orbital de Carbono e o Observatório Climático do Espaço Profundo. Pouco após ser eleito, Donald Trump já havia deixado claro que o governo não iria mais bancar pesquisas da NASA voltadas para mudanças climáticas. Vale lembrar que durante sua campanha, o presidente americano disse que o aquecimento global era conto dos chineses. E apoiou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, um tratado para diminuir as emissões de dióxido de carbono até 2020. O que vocês acharam dessa notícia? Apoie o canal e dê o seu like no vídeo e compartilhe se gostou para receber mais vídeos como este. E se ainda não é inscrito, é claro que eu convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre receber futuros vídeos na questão do mistério. Apoie o canal e ativar o sininho de notificações para sempre receber notificações de novos vídeos novos vídeos novos vídeos novos vídeos.